MÚSICA Pizzayu, véio! Salve, galera! Aqui é o Mike, só passando aí pra avisar que eu vou fazer um som hoje aqui com a Banduo, que é o nosso novo projeto, o meu e do Julio. E a gente tá fazendo vários acústicos aí pela cena da região aqui de Santa Cruz e região. E é isso aí, valeu! Hoje vai tá massa aqui, um baita evento. Compareçam, ajudem, é nóis! A gente tá muito feliz de tocar aqui hoje, nesse evento muito bacana. A gente já tá participando pela primeira vez, eu já tô pela terceira, quarta vez. Muito legal, muito bacana. Apoiem a cena, apoiem toda a nossa galera aqui de Santa Cruz. Muito obrigado a todos vocês. Valeu! Eu não preciso dizer que eu sou hardista, porque todo mundo sabe que eu sou hardista. Bem-vindo aqui, nós estamos em mais uma festa aqui do Treta Rock Show. A inauguração da loja aí, do Kurt aí. Novo espaço aí, mais amplo, mais... vamos supor, mais arejado. Hoje eu tô aqui meio que colocando som mecânico aqui, botando o melhor do som pesado e algumas baladas também, em alguns anos 80, 70. E tá começando a encher, cara. E eu acho muito legal ser mais um ponto pra cena aí, cara. Treta Rock Show aqui com a nova geração, a Gurizada, que veio a primeira vez no Alabama e num festival, né? Exatamente, a primeira vez, estamos achando muito bacana. E tu nunca tinha ido nem num show, né? É a tua primeira vez. É, realmente, eu reconheci duas músicas no show inteiro. Mas o que importa é que tu reconheceu, né, amor? É, o que importa é que eu reconheci e tô gostando, né? Tá bem bom. E quem é que fez o convite pra vir, quem descobriu a festa? Eu. Eu descobri pelo Instagram. Pelo Instagram eu descobri do Kurt. Ah, que legal. E tu já tinha vindo aqui também ou não? Não, nunca tinha visto. Também é a primeira vez também. Mas tu já curte rock, já conhecia. Tem bastante tempo. Ah, que legal. E tu também veio a convite dele? Aham. Foi bem. Tu toca baixo? Um pouco. Eu espero que vocês venham mais vezes, que vocês curtam, se sintam bem aqui. Porque o objetivo é esse, é unir todo mundo. Vocês também tem desde gente mais nova, gente mais velha. A ideia é essa, é unir todo mundo. Espero que vocês curtam. Com certeza, vamos vir mais vezes. Um fumante, um fumante, um fumante, um fumante, dois fumantes, três fumantes, quatro fumantes. Igor! 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 Cara, foi daquele jeito que a gente mais gosta, onde é que a gente consegue ser o que a gente realmente é. E a gente expressou exatamente o nosso sentimento, nossa revolta, baseado no instrumental que a gente sempre está buscando fazer de forma única. Legal. E vocês sempre são únicos e o show sempre é único. Eu que agradeço todo mundo que prestigia a gente, a gente só faz de coração e cada pessoa que gosta do nosso som, eu só agradeço. Eu sou o Neil, estou falando para o Threature Rock Show, com o Top, eu estou aqui com o Zé Lig. Faz quanto tempo você tem essa banda, Zé Lig? Eu acho que vai fazer um ano esse ano, agora, agora e com essa época mais ou menos, sabe? Mais ou menos. Um ano. Ah é? Mais ou menos um ano. Quais são as influências de vocês, musicalmente? É aquele hard rock setentista. Large rock? Setentista. Ah, nossa influência é uma viagem, na verdade é uma bagunça, tá ligado? Porque a gente tem um vocalista de 20 e poucos anos, um baixista de 30 e poucos anos. Bateria. Bateria. Vocal, isso aí. O nosso baterista tem 40 e poucos anos e o nosso guitarrista tem 50 e poucos anos. E o futuro? O que você pretende fazer para o futuro da banda? Qual é o futuro? Repete a pergunta. O futuro? O que vocês pretendem fazer? Cara, a nossa intenção aqui agora é cada vez mais aumentar o nosso repertório, continuar arranjando lugar para tocar. E é isso aí, né? A gente quer avançar com a banda, seguindo nessa pegada e sempre agradar a galera, né? A gente está querendo fazer um bom som. Obrigado, foi um prazer falar com vocês, foi um prazer escutar vocês, parabéns, foi ótimo, muito bom. Estamos aqui nessa noite incrível do Treta Rock Festival com o meu amigo... Cristiano. Da banda Cidade Invisível, ali é o guitarrista. Cara, o que tu achou desse show? De todos que tu já tocou com a Cidade Invisível, o que tu achou? O que tu destacaria de diferente, de especial nisso? Foi um evento assim que eu me senti muito bem. Tá. Muito bem. Eu cheguei aqui já mudou, já esqueci dos problemas. Mas eu acho que nós, hoje foi um dos melhores que nós tocamos, assim. Nós já tocamos várias vezes aqui, hoje foi um dos mais que a pancada pegou. Ô cara, porra, eu gostaria que a cena tivesse mais pessoas como você, assim, que são tão humildes e tão legais, assim, honestas e sinceras. Eu fiquei emocionado agora, tocado. E que bom que o show foi legal pra vocês, cara. Eu me sinto muito bem. A gente também agradece, né? Por lembrar de nós, por convidar. Sempre estamos juntos, então. Onde é que tu estiver, pode contar com nós. Pode contar comigo também, né? O que estiver ao meu alcance, farei. Obrigadão. Eu que agradeço. Obrigado você. Toca aí. Sim! A galerinha curte muito um som pesado, né? Tem que apoiar o rock presencial. O rock nacional, também. Mas a gente tem que apoiar as bandas local. Isso que importa. Eu acho que deveriam ter mais bandas góticas aqui em Santa Cruz. A avalanche é muito bom. Eu gosto de metal. Tem que ter os metal fest. Metal pesado. Isso aí eu gosto. E aí Como é que foi tocar aí? Pode ver. Sou o Pedro, Pedrinho, Pedro Rockenbaugh, vocalista da banda Inviolence. Acabamos de passar um setlist matador aí nos 10 anos do treta. Salve treta, 10 anos. Não é pra qualquer um. Santa Cruz é uma bosta de cidade no sentido de dar suporte a essa galera do mal e do lado negro da força. Mas seguimos forte. Valeu. Esse aqui é ninguém. Ninguém é foda. Dá oi ninguém. E aí? Tu tem uma banda, ninguém? Eu ainda não tenho uma banda, mas eu tô aprendendo a tocar guitarra. Ele é um candidato a guitarrista. Quem quer um guitarrista meio pop rock com um pouquinho de gótico, procura ele. Ninguém é foda. Eu ainda vou ser o melhor guitarrista de Santa Cruz. Eu vou ser ainda. Eu ainda vou ser a tua, né? Eu já trouxer berenita no arki. Eu ainda vou ser, né? E aí, agora eu tô aqui com a galera da banda Alquimia, é assim que se pronuncia? Alquimia, exatamente, Alquimia. O Július é um dos caras que também tá ajudando bastante o pessoal aqui da cena, tá ligado? Tão crescendo bastante, tão sempre chamando o pessoal novo, bem diferente do tempo que eu comecei a participar em show, em festa, que eram poucas bandas, era geralmente a mais conhecida agora, tá sempre surgindo banda nova, tamo sempre aprendendo com outras pessoas, entendeu? E tanto a Alquimia agora, quanto a Cidade Invisível, né, depois também, a gente tá em uma crescente também, tamo sempre se reinventando, tamo sempre aprendendo um com o outro, a gente tá sempre seguindo os passos do outro, entendeu? Daí agora tamo sempre aprendendo aí, vamos ver como é que vai ser agora, futuro. Ó, gurizada, eu tenho a agradecer aí, desejo vida longa, e que a gente possa se cruzar mais vezes nos festivais e criar mais coisas, né? Certo, certo. Eu agradeço também a oportunidade da gente tá aqui, né, do Titi, do Top, do Kurt, a gente tá sempre tocando aqui com a gente, com a gurizada, sempre participando, entendeu? É bom, porque sempre vem banda nova, a gente vê uma gurizada mais fresh, assim, a gente pode falar, assim, né? Mais fresh, assim, exato. Às vezes é difícil achar a palavra em português, assim. É, às vezes é difícil. É, não, é muito bom dar, tipo, uma refrescada na cena, assim, sabe? Daí agora tamo com várias bandas começando, várias pessoas que vêm montando bandas novas, é sempre bom dar uma chance pra quem tá começando também, assim. É assim que a gente vai começando, entendeu? A gente vai começar aqui. Bah, é verdade, eu queria chamar agora a Renata Lang, preciso mostrar um negócio pra ela. Mostrar um negócio pra ela? Aqui? O programa não é censurado. Tem que ser no meio do programa, tem que ser no meio do programa. Exato. Ah, tu não vai fazer isso. A Renata Lang, aceita casar comigo? Aceita? Então tá. Tá aqui o anel. A Renata Lang, aceita casar com um beijão aí. Tá com um beijão aí. Treta é amor. Treta é amor. Será que isso é verdade? O rock formando mais um casal. Esse é meu sobrinho. Eu sou o Top Gun, e eu tô emocionado, porque deu muita gente aqui no Treta Rock Festival, e foi muito especial, deu muita gente. Hoje nós vamos ajudar a Cacau, que é uma cuidadora de animais independente, ela é uma grande pessoa. E tô ansioso pra entregar as rações, os mantimentos pra ela, porque ela vai ficar muito feliz. Deu muita coisa, cara, foi muito legal. Queria agradecer a cada um que veio aqui e trouxe, e todas as pessoas que me ajudaram a realizar isso, todas as bandas, as oito bandas, e ao Giovanni, que cedeu o espaço aqui na Alabama Rock Store. Cara, todo mundo, toda a galera. Enfim, vocês são muito especiais pra mim. E que eu tenha saúde pra seguir em frente, tocando rock e alegrando a galera aí. É isso aí. Inscrevam-se no Treta Rock Show, acompanhem Avalanche Rock, ou me acompanhem, que eu tô sempre produzindo alguma coisa, filme, curta-metragem. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí.